Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando aqui para o canal Vídeo de Maria, mais um vídeo e hoje o vídeo que eu vou trazer aqui para o canal vai ser um vídeo de comprinhas e também vou assar uma carne, vou fazer a resenha da minha churrasqueira nesse vídeo e vou também estar fazendo para o nosso almoço um cuscuzinho bem fofinho para a gente estar comendo com essa carne que eu vou estar assando na nossa churrasqueira tá bom pessoal? Então é isso aí Minhas comprinhas, acabei de chegar do atacadão e acabei de descer da Uber e coloquei todas as comprinhas aqui no chão mesmo, na sacola não tem problema agora eu vou colocar lá em cima da mesa para mim estar mostrando melhor para vocês, tá bom? Eu vou iniciar para vocês do vídeo de comprinha do mês eu vou mostrar os meus produtos de limpeza e também os produtos de higiene pessoal então ó, eu comprei nos produtos de limpeza eu comprei esses panos de pia aqui ó que tem 10 panos 10 paninhos de prato desse ó 10 paninhos de pia desse aqui ó aí também eu peguei aqui ó esse papel higiênico neve esse da Celete papel toalha ó aí eu peguei esse novo brilhante ó tomara que ele seja bom eu comprei ele para mim fazer a resenha dele novo brilhante 4 detergentes da IP um bom brilhante esse luxo branco para mim está dando brilho nos meus alumínios 6 sabonete desse aqui ó da Febo peguei aqui esse SBP múltiplo inseticida tem muito perna e longa a noite aqui agora deu diminuído por causa do frio né esse veja o meu preferido é esse rosinha e eu comprei aqui também ó esse desinfetante aqui casa perfume agradável e comprei esse mombiju peguei logo esse grandão aqui ó 5 litro né muito legal ele rende 62 lavagens e esse Novex aqui super babosão que é creme de tratamento tratamento ultra profundo muito bom hein aí aqui agora eu vou guardar essas coisas aqui e vou mostrar o restante das coisas que eu peguei então pessoal como vocês viram eu mostrei a parte da limpeza produto de higiene pessoal ainda esqueci hein um essas coisinhas aqui ó esqueci é barbeador tava no fundo da outra sacola tem também esse esfregue bom ó esponjinha né de lavar louca saquinho pra pôr lixo e também eu comprei duas pilhas pro meu controle aí pessoal agora eu vou mostrar as outras coisas ó carne tempero fruta outras coisinhas aí aqui pra gente comer de fruta laranja banana o limão aqui é só pra fazer suco aí pra comer no café da manhã goma pra fazer tapioca comprei aveia também que eu gosto de comer papa de aveia comprei maisena temos também aqui ó pão de forma e também esse pacote de rosquinha aqui da panko aqui eu peguei ó 4 kg de açúcar união um arroz e dois pacotes de crema esse arroz eu compro pouco porque eu já tenho 1 kg eu comprei só mais 1 kg porque aqui a gente come mais feijão e verdura do que arroz aí aqui duas quirela pra minhas passarinhazinhas né que elas gostam demais que é a canjiquinha quirela e dois molhos de tomate desse aqui ó pra mim depois reciclar os potinhos que eu achei uma graça peguei dois pacotes de café forte que é o que eu tô usando brasileiro aqui um leite condensado dois creme de leite uma quale um nescau esse suco de laranja aqui ó natural dois molico desnatado aí aqui eu peguei uma peça de carne contra filé peguei essa bandejinha aqui pra mim tá temperando meus feijão e pra gente fazer sanduíche eu comprei presunto uma bandeja de presunto né e duas de mussarela aqui ó duas bandejinhas de mussarela aí aqui eu peguei beterraba cebola batata cenoura vindo pra cá peguei esse tempero da margem que é pra mim temperar a carne que eu vou assar daqui a pouco na churrasqueira aí aqui eu peguei esse azeite andorinha um caldo quinó peguei colorau orégano cebola alho e salsa tudo num pacotinho só açafrão em pó e também cebola já trituradazinha e alho aqui ó trituradozinho tá bom meus amores ó então agora eu vou mostrar pra vocês a notinha aqui a notinha final deu esse valor aqui ó 558 e 20 centavos tá bom foi esse valorzinho aqui não sei se vai focar ó bem aqui ó é isso aí pessoal então agora eu vou guardar essas compras e vou temperar a carne com vocês que daqui a pouco eu vou pôr na churrasqueira pra nós assar pessoal eu voltei eu tinha falado 558 eu acho que eu tava sem óculos mas não é é ó 537 e 20 bem aqui ó 537 e 20 centavos vou temperar agora a nossa carne né nosso contrafilé pra churrasco aqui eu vou fazer o que vou dar umas furadas nela assim hum então más de Вот ó Ø ó ó Agora eu vou pegar esse tempero aqui Já tem sal, já vou temperar só com ele Tem sal, tem alho Tem salsa Tá bom, depois eu vou deixar aqui Vou deixar aqui nessa bacia Aí vou deixar aqui mais ou menos por uma meia hora Depois de meia hora eu vou experimentar o sal Antes de colocar lá na churrasqueira Vou deixar aqui, ó, uma meia hora Aí quando eu for assar lá na churrasqueira eu venho aí com vocês, tá bom? Então pessoal, enquanto a nossa carne pra assar tá aqui temperada Tá esperando o tempo, né? Pra pegar o tempero, pra ficar mais saborosa Eu vou preparar a massa do cuscuz, ó Eu vou usar esse daqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vou também deixar essas duas xícaras de massa de cuscuz Aqui de molho Pra esperar dar o ponto quando ela estiver maiorzinha Mais inchada Aí vai tá na hora de eu colocar na cuscuzera Vou deixar aqui também Pra guardar Vou cobrir ela aqui Deixar assim, ó Cobertinho Eu vou esperar mais ou menos 15 minutos Aí depois eu vou pôr ela pra cozinhar Ó, gente Pra acompanhar a nossa carne assada, ó Eu já fiz, ó O cuscuz Ainda não terminou porque tá no fogo, né? Tá no fogo Quando ele tá cheirando assim É porque já tá no final, né? Um arrozinho aqui, ó Bem fresquinho Aí Aqui agora Eu coloquei o nosso tempero, né? Que vocês viram Pra amaciar Aí também Coloquei sal grosso, tá bom? Coloquei sal grosso Agora eu vou Lá com vocês Ligar a churrasqueira Ó, pessoal Vocês sabem que meu canal É de vlog, receita e resenha, né? Então Hoje vai ter assim O vídeo das compras Tudo em um só A resenha da nossa churrasqueira E também o almocinho, né? Que vai ser a receita Da carne assada com cuscuz, tá bom? E o arroz Ó Aí aqui Eu tô com essa churrasqueira Eu vou fazer a resenha dela Eu já usei ela uma vez Aí não Não deu pra fazer a resenha Mas hoje eu vim fazer, ó Porque eu tô devendo Churrasqueira elétrica Grill Ó Tá bom? Facilita Facilita elétrica Então Ela é dessa marca aqui, ó TNC Eu creio que muitas pessoas Já atendem essa churrasqueira em casa Eu usei ela Gostei demais Ela é de aço inoxidável Vou tirar ela aqui, ó Ela é bem fácil de limpar, tá bom? Gostei demais já dela Já usei ela umas duas vezes Também dá pra assar até Legumes nela Ó Bem aqui assim Deixa eu ver um dia, ó Dá pra assar legumes Linguiça Dá pra também assar salmão Espetinho de queijo Com legumes e carne E a carne assada Então, gente Aí aqui é o seguinte, ó Aqui é a parte dela, né Do grill, ó Aqui é o grill dela Aí Ela tá limpinha Que apesar de eu já ter usado ela Mas ela tá limpa Mas mesmo assim Eu vou colocar assim, ó Colocar esse papel Com ela aqui do ladinho E vou fazer uma limpeza nela aqui, ó Pra retirar alguma coisinha E aí antes de ligar ela Olha como que ela é, ó Bem maneirinha e bem fácil De manusear ela, tá bom? Eu paguei 250 nela Olha, aí aqui eu vou usar Essa água Pra tá colocando aqui na bandeja Tem que encher a bandeja de água, tá? Não pode esquecer de ligar ela Com a bandeja vazia Tem que pôr a água É essencial Bom Encher a bandejinha Aí a gente vem aqui, ó Coloca a parte do grill aqui, né Já liga aqui, ó Eu tenho aqui a tomada, ó Preparada pra isso Aqui eu uso a energia 220 Aí o botãozinho dela Fica bem aqui atrás, ó Aí eu vou ligar ela Pronto, ela já tá ligada, tá bom? Vou só afastar mais um pouquinho aqui, ó Ela tem tipo uma borrachinha aqui embaixo Que é pra grudar na mesa Não tem perigo dela escorregar assim Agora eu vou ali pegar a carne Pra pôr pra assar, tá bom? Ó, pessoal Na hora que você liga ela É automático Ela já começa a esquentar Agora eu vou pegar aqui, ó Eu tenho 1 kg e 800 de contrafilé aqui, ó Eu vou colocar aqui pra assar Vou colocar essa parte aqui, ó Da gordurinha pra baixo, tá bom? Que é pra começar a dourar ela Pronto, aí aqui Eu vou tá deixando ela Tenho maior medo de tomar chá aqui Aí aqui, gente Eu vou tá deixando Esse lado da gordurinha assando, tá bom? E agora eu olhei no relógio É 1 hora da tarde Quer dizer, 13 horas, né? Agora é 13 horas Vou tá deixando ela sair Quando ela estiver bem no ponto Eu venho pra virar ela E vou ver quanto tempo Eu vou levar pra estar assando Essa peça de carne, tá bom? Ó, pessoal Tá com 5 minutos de relógio Que eu coloquei aqui, né? Agora eu vou dar uma virada Pra ver como que tá Olha, tá bem douradinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês De perto, ó Como tá, ó 5 minutos que ela ficou assando, ó Na parte da gordura, ó Como ficou Da hora, né? Ó Aí aqui, ó Eu deixei A jarrinha com água Aqui do lado Deixei essa jarrinha com água Porque pode precisar, né? Que vai secando Que você nem se dá conta Deixei também papel toalha Que eu posso precisar E aqui Aqui, ó Em cima da mesa Eu coloquei a tauba E a faca Que é pra daqui a pouco A gente cortar uns pedaços E é isso aí Agora eu virei, né? Então eu vou ficar virando Essa parte da gordura Eu deixei 5 minutos E já vi que tá bem crocantezinha Bem douraduzinha, né? Agora eu vou Essa parte que ficou pra baixo Agora daqui é só carne Eu vou deixar mais tempo E também carne de churrasco Não precisa ficar bem assada, né? Ela tem que ficar suculenta Soltando aquela Salmorazinha, né? Pelo menos eu gosto assim Não sei vocês Enquanto ela tá assando aí Eu vou lá na cozinha Que eu vou temperar meu cuscuz Vou pôr tomate Vou pôr um cheirinho verde No meu cuscuz E aí depois é que eu volto aqui Pra ver como é que ela tá Agora a gente vai temperar nosso cuscuz Eu peguei aqui, ó Cebolinha Cebola branca Um tomate bem picadinho E salsa aqui, ó Bem picadinha Aí eu vou Tirar o nosso cuscuz aqui, ó A cuscuzera Vou colocar aqui na tigela Quem é do norte ama o cuscuz, né? E eu não escondo a minha origem Eu sou cearense Ó Vou usar umas gotinhas Um fio de azeite Pra temperar o nosso cuscuz Tá bom? Aí aqui agora eu venho com a cebolinha Ou salsa Cebola É a fome já Cebolinha verde Tomate, ó Aí aqui agora, ó A gente vai fazer a nossa A nossa mexida aqui Bem mexida O cuscuz Temperadozinho aqui, ó Bem delícia, né? Eu vou olhar lá a carne Não posso esquecer a carne, ó Aí aqui é o nosso cuscuz, gente Tá bom? Pra gente comer com a carne e com o arroz Tá bom? Então eu vou lá agora olhar a carne Como é que tá Ó, pessoal A gente preferiu fazer assim, ó Porque senão ia demorar muito pra assar E a gente preferiu fazer uns bifes Porque aí o bife vai ficar mais melhor, né? Passar, ó Porque a peça é muito grossa Ela tava demorando muito pra assar E aí a gente preferiu fazer isso, né? Cortar os bifes, ó Meu esposo tá aqui cortando Tem um couro aqui no meio Ó, por causa que tem essa pelezinha grossa, né? Aí demora Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó Os bifes, ó Fica melhor, né? E a saca do churrasco aqui continua Acho que assim ficou bem melhor Sabe, meu povo Que esse negócio de churrasqueira elétrica É uma boa ideia, assim Principalmente pra mim Que moro em apartamento, né? Que não tem o quintal Pra pôr a churrasqueira Então Uma churrasqueira assim, ó Elétrica que quebra um galhão, né? Aqui onde eu moro Tem a casinha de festa Lá tem churrasqueira Mas aí não é legal Você ficar assando seu churrasco lá Porque Você não vai poder Chamar todos os vizinhos Pra comer churrasco com você Né? Então O ideal é até mesmo Uma churrasqueira elétrica assim, ó Pra usar em casa, né? Final de semana Uma vez ou outra Isso aí Daqui a pouco eu já vou voltar Com o meu prato feito Ó, pessoal A nossa carne já ficou toda pronta E a resenha da churrasqueira Nota 10 E nota 1000 Pode ser também Que é muito boa, né? Ó como que fica a água embaixo, ó A gordura fica toda assim, ó Embaixo, ó Deixa eu puxar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Ó Já tá frio Eu vou mostrar Ó como ficou A sujeira fica toda na bandeja, ó Junto com a água E nem secou a água, né? Foi rápida também Ela é econômica A sua carne, ó Ficou do jeitinho que a gente esperava, ó E ela também é fácil de limpar Depois é só você Quando você retirar a carne Você deixa esfriar totalmente Joga a água que já tá cheia de gordura fora Aí é só ensabuar ela Não molha essa parte aqui, ó Essa parte aqui é onde fica a eletricidade, né? Aí ensabua a grelha toda É claro que você tem que tirar assim, ó Você vai lavar só essa grelha de alumínio aqui Essa grelha preta aqui embaixo Que é aquela que quando a gente liga acende Essa daqui você não vai molhar ela, tá bom, meu povo? Você vai entender, né? Aí aqui, ó Já fiz meu pratinho Coloquei arroz A farofa Vou colocar um pouco de maionese Essa maionese real aqui, ó Aí, aqui eu já preparei um suquinho pra mim Meu esposo cortou aqui, ó A carne pra mim tá comendo Aqui eu fiz uma saladinha de tomate E aqui, é Ele, o Luiz, minha esposa Ficou até muda agora, gente Ó, meu marido ficou até muda Olha, molinha, ó Aí, ó Show de bola Ele colocou aqui, ó A dele, ele cortou aqui na tábua mesmo E é isso aí, gente Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Almoçando aqui com vocês E é isso aí Espero muito, muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o meu joinha, tá bom? Curtir, compartilhar Ativar o sininho de todas as notificações, tá bom? E é isso aí Eu vou estar também deixando o link do meu outro canal lá embaixo Que é de vlogs de dona de casa, de rotina também E esse vai por vídeos de Maria, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Vídeo de comprinha É... Resenha, né? Que foi da churrasqueira E a receitinha que foi o arroz, o cuscuz E a carninha assada Aqui com vocês Então agora é a vez da Maria também almoçar Hum... Olha que gostoso Que tá essa carninha aqui, gente, ó Então beijos E bye Dá tchau, Luiz E fica com sabor de carne assada na lenha Muito bom Deixa o seu like, Luiz Opa Dá um like Bye